Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal Vida Rural Serraense, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouco do meu dia aqui, junto com a mãe. A gente vai estar fazendo algumas coisas aqui em casa e eu vou estar mostrando para vocês. Então eu convido vocês para acompanharem o vídeo. Se vocês gostarem, deixe o joinha, compartilhe, se inscreva, se não ainda não é inscrito aqui no canal. Então bora lá. Olha gente, então a mãe está aqui. Mãe. Oi. Ficou a lamparina para rir o fogo. Vamos fazer o fogo aqui de lenha, gente. A lamparinazinha aqui que o seu... Como é, Carlos? Manoel Henrique. Seu Manoel Henrique deu de presente para a Carla. Aí, ó. Mostra aqui, ó. Quando falta energia, nós só fazemos assim, ó. Ó. Tá vendo? E era muito utilizado, né, mãe? É. Ai, Maria. Quantas vezes aqui em casa nós fizemos uma lamparina dessa, porque não tinha a rede enorme de energia. Aí nós usávamos a lamparina. Pode sair aqui para me tirar o caim. E aqui na roça é muito útil. Essas lamparinas, ó. Pega um foguinho aqui rapidinho, ó. Eu tenho o gás aqui. Aí a gente... Quando falta energia, acende. Quer dizer, eu aqui em casa, né? Aí, de primeira, a gente usava só essas lamparinazinhas aqui. Porque não tinha energia. Aí a gente para dormir no escuro, assim, de ar bichinho. Oi. Deixar a rua todinha, a luz acesa, assim, a noite todinha, atrapadinha lá na parede. Não tinha as crianças pequenas. E é bem rápido, né, mãe? Ó. Vou mostrar aqui, gente, ó. Um foguinho. Um foguinho de Deus que a mãe fala, né, mãe? É. É porque esse fogo aqui fazia com uma história. Foi Deus que inventou, né? Que fez, né? E esses outros de gás já foi o único que descobriu que Deus deu a oportunidade para os homens. E eles distribuíram o negócio do gás botando, né? E aí faz o gás, arruma o gás e enche o buchão. E aí bota para a gente cozinhar no gás. E o outro inventou também o carvão, né? Botar a lenha dentro daquele buraco para fazer a carreira. E olha só, gente. E a lenha que a mãe usa aqui é a de sabiá. Que é bem cheirosa, né, mãe? É. Lenha de sabiá, olha aí. Pois é, isso aí. E o foguinho já tá feito. Agora só pode fazer os pózinhos de Deus, como é de Rádora Maria Sorridente. É. Fazer o almoço. E aí a gente vai mostrando aqui para vocês, no decorrer do dia aí. Tá, bora ali olhar meu canteiro, hein? Bora, vou mostrar aqui o canteiro. Nunca mais na vida eu não tinha visto nada aqui da minha canteira, porque o zinverco foi muito forte, mas eu fui. Aí agora eu tornei a plantar. O bichinho tá bem bonitinho já. Ó, ela tá pregadinha, que dorinha, olha. Ela tá quase um ponto de tirar falha. Aí eu plantei esse coentinho, olha. Tá lindo. E aí o vídeo de hoje, gente, vai ser mostrando aqui um pouquinho da nossa manhã. Então aqui, ó, o canteiro da mãe já tá... Os broim do coentro já tá subindo, né, mãe? Tá ficando bem bonitinho. Que a gente tava sem... Um pouquinho, mas dá menos pra me temperar três almoços. Tava sem, né, mãe? Esses dias. Não tinha dia que a gente ia montar e se bombava para a panela. Por conta da chuva... E aí, cara, e aqui meus tomatinhos, ó, aqui, olha. Eu já colhei eles, ó. Ó. Olha, mãe, aí embaixo, ó. Deixa eu mostrar aqui de pertinho. Olha aí, gente. Olha, tem uma torceirinha aqui que tá cheia de tomatinho. Já no pontinho de tirar, ó. Vou mostrar de pertinho aqui, mãe. Olha aí, ó. E a mãe sempre gosta, gente, de fazer essas hortazinhas dela. Esses tomates que é muito engraçado. Parece, assim, um batom. Você até pegando a massinha. Torrinha aqui, eles, nadurinha aqui, eu tiro. Tem mais. Olha a quantidade, ó. Aí quem tem esses já não compra os outros, né, cara? É. E esse aqui é melhor ainda, porque é 100% natural. Mãe, pegue lá uma bassinha. Mãe, foi pegar ali a bassinha. E aqui, gente, ó. Deixa eu tirar esses aqui de baixo. E ainda tem bastante aqui pra amadurecer, ó. Olha aí, ó. Pega, mãe. Não vou tirar mais, não. Tá aqui, ó. Dois. Mais dois. Olha aí. Deixa eu mostrar aqui como que é, então, ó. Os tomates. E aí, aproveitar aqui e mostrar essas plantas da mãe. Que teve uma escrita que pediu que eu mostrasse, então, as plantinhas da mãe. Não são muitas. Não, porque no inverno as plantinhas ficaram... Era pra ficar bonita, mas muitas delas fizeram com o emus. É. Então, daqui, outro jacimentinho lá do Chico Museu, ó. Plantei... Plantei... Conhecido como Miguelino, não é, mãe? É, é. Não sei o que é o nome, não. Não sei o que eu fiz de lá. Olha só, gente. Que linda, ó. Ó. Aí eu plantei por aqui, mas aqui a correnteza da abaixão... Olha aqui, ó. Tem essa daqui, que, ó. É a laranjada. Essa rosa aqui. Aí essa daqui, que eu acho a coisa mais linda, vermelhinha. Tem essa outra rosinha aqui, ó. Olha que perfeição. Laranjinha. E ali, num alpende, a mãe tem umas também. Vou mostrar aqui. Essas não tem flor, ó. Só essa daqui, que é o tapete de rainha, que a gente conhece. E essas outras ali, ó. Mostra aqui. Aqui são essas daqui da parede aqui. Aí tem essas bem aqui. O meu cacto, que eu mostro, que eu chamo. É. Cacto, cangurus, que eu chamo. Aí tem esse outro bem bonitão aqui, ó. O carro trouxe da Bahia. Foi. Eita, espinhada danada. Pois é, ó. Aí tem aqui, aí ali, deixa eu mostrar aqui, mãe, ó. A mãe aqui tem outro canteiro. É, mãe, não tem nada mesmo. Ele caiu, aí a mãe tentou colocar aqui, mas não tá muito desenvolvendo, não. Não, eu plantei malva, né, malva pra fazer chá e gengibre. Mas não deu certo, não, porque as formigas acabaram todas. É porque tem as formigas, né, gente? Aí sempre... Eu trouxe esse gaim também aqui, lá da casa da dona Lina, a mãe de Chico Museu. Agora pregou a bichinha. Olha essa aqui, ó. Bonitinha essa plantinha, né? Essa daqui, que é bem bonitinha também. E aí aqui são as plantinhas da mãe. Tem essas aqui no pé de ciriguela. Já até soltou, né, mãe? Tá cedo, mas ela já andou saindo por aqui. E esse aqui, o meu pequeno. Olha o rei desse caco, que é o caco de sua milha. É uma cor de flor, nasceu com a boca, mãe, ó. Aí aqui, ó, é a rosa do deserto. Mas ela tá meio amarelada, né, mãe? Acho que ela tá doente. Tá meio amarelada, a mãe vai até trocar de vasilha. E aí essa daqui também, embaixo também é a rosa do deserto. E a mãe tá pelejando por aqui. Aí ali são outras plantinhas que a mãe colocou aqui. Aqui é o quintal. A gente vai tá dando uma organizada, porque aqui a gente vai um dia sim, um dia não. Mas mesmo assim, ó, por conta da mangueira, cai muita, muita folha. Aí o pai andou tirando uns cocos. Tem uns cocos por aqui. O mimo tá ali, ó. Dormindo aqui, ó, na maior preocupação, ó. E aqui já é a tarde. Agora a mãe tá aqui, ó. Com o jirimum aqui, né, mãe? É, mãe. Olha aí, ó. Jirimum é mais duro de que tu. O último jirimum que o pai trouxe da roça, por esse ano. E aí a mãe vai, é... O jirimum, quando é duracinho aqui, é bom mesmo. Diga aí, mãe, o que é que você vai fazer? O jirimum coração, pijão. O jirimum coração. Aí, ó. Aí, ó. Não é bonito, ó? É mesmo. Olha pra cá. Eu vou botar só um pedaço aqui pra mim comer com leite de coco. Caso que eu gosto de comer jirimum com leite de coco. Cozinha. Não gosto. Amassa ele e come com leite de coco. É muito bom. É, nem semente tem, ó. Se a gente quiser tirar semente, tem não. Não tem. E aí... Tem algumas regiões, mãe, que chamam de cambica de abóbora, né? É, lá no Chico Museu, né? É, ele chama de cambica de abóbora. Nós comemos lá, que chama cambica, né? Aqui eu sei que eu cozinho, aí esmago, aí bota um pouquinho de leite de coco e bota um pouquinho de açúcar e come. Mas é bom. E a gente faz também de coleta, se quiser, só que a gente não fazer, né, Carla? Aham. Um din dinzinho, né? E esse tá bem, tá bem amarelado, como a mãe falou, ó. Deixa eu tirar. Aí a mãe descasca ele já pra cozinhar sem a casca, pra ficar melhor. Então, ó. A mãe fez uma modificação aqui. No quintal, trouxe as plantas pra esse lado. Amarrou esse tucum por aqui. E aí, em outro vídeo, em outro vídeo, a gente vai tá mostrando aqui como foi que ficou, então, essa modificação aqui, ó. Então, a mãe já colocou a água lá no fogo, já descascou. Vai dar uma lavada, colocar lá. E quando ela for fazer o preparo, aí a gente mostra. Aqui a gente gosta com leite de coco. Aí tem lugar que tomam com leite de gado, né, mãe? É. Aqui é porque não é muito fácil o leite de gado. É, na nossa região aqui, é mais fácil o leite de coco. Eu acho que fica até mais saboroso também com leite de coco. É. Todo jeito é bom. Pra quem gosta de abóbora, todo jeito é bom. Agora tem gente que não gosta. Pra quem não gosta, a gente respeita, né? É. A da cá eu gosto de pico, ó. Isso aí que eu tava falando das plantas. Sim, depois em outro vídeo a gente mostra, né? Ontem e hoje a mãe fez aqui essa modificação aqui no quintal e ficou bem legal. Ela trouxe as plantas, colocou ali no coqueiro, colocou aqui em volta. Olha aí. Aqui perto. Armei aqui uma redinha. Mãe fez esse tucum aqui, ó. E aí colocou aqui e ficou bom demais. A mãe sempre tá criando aqui algumas artes dela. Muito. E aí ela ganhou umas tiras, reutilizou essas tiras e fez esse tucum aqui, que ficou muito bom aqui, né mãe? Oi. Armei tudo com coquinha pra cá. Pois é isso aí. Então quando a mãe cozinhar ali, que ela for amassar e colocar o leite de coca, aí eu mostro pra vocês como é que fica. Então aqui, nossa abóbora. Muitas pessoas conhecem como abóbora, gente. Mas aqui na nossa região, no Ceará, a gente conhece como gírimum. Qualquer lugar que você for aqui da nossa região, a gente conhece como gírimum, né? Aí a criança já diz assim, tem um gírimumzinho aí. É. É gírimum. A mãe então já cozinhou o gírimum, já tá bem cozidinho aqui, ficou bem molinho. E agora a mãe vai aqui amassar, não é mãe? É. Fazer aqui um merendinho aqui pra mim, que eu vou fazer assim mesmo. Aí eu vou comer. Um se pôr no liquidificador, mas eu não gosto não. Gosto mesmo é... É o shibel. É assim mesmo. Shibel de gírimum. Esmagando assim. Pra acabar, eu botar aqui um meitinho de coco. Aí é só belíssimo. É bom demais. Aí o leite de coco. Aí vai mais casinho. Então o leite de coco tá aqui, ó. Bem grosso, que a mãe colocou bem. Tirei, bem tirado. E aí é só colocar ali. Aí tá aqui. Agora aqui é só comer. Aí tem pessoas que gostam de colocar açúcar, outras não, né mãe? É, mas eu vou botar um pouquinho de açúcar. Uhum. E aí eu vou aproveitar enquanto a mãe vai amassando ali o gírimum. Pronto. Amassei. E vou mandar aqui os alô. Pro nosso amigo Delfino e Dona Rita, que nos assiste lá de São Paulo. Dora Rodrigues, Nalva Augustinho, de Vaz e Alegre, Ceará. Ana Elisa, de Brasília, Eluila e sua família Monteiro. Geni Mendes, ela que nos assiste, sabe da onde, mãe? De Chaval. É mesmo? Da cidade de Chaval. Próxima a nós. Nossa amiga Maria Auxiliadora, de Teresina, Piauí. Ela fala que é fã número um aqui do canal e a gente agradece imensamente. Meu Deus, e Teresina? É, Teresina, Piauí. Nossa, que legal. Nosso amigo Rivaldo Silva, de Leme, São Paulo. Um abraço aí, nosso amigo Rivaldo. Francisco Oliveira, Francisca da Silva, que nos assiste lá de Roraima. Tem a nossa amiga também, Eleusina Léo. O nome dela é Eleusina, mas é conhecido como Léo. Um abraço aí, minha amiga. Também tem o José Zezinho, que nos assiste lá de Caxias, Maranhão. Um abraço aí para o estado do Maranhão. Também tem o nosso amigo Cicinato Paulo, de Anápolis. E a nossa amiga Hermelinda de Bragança, que ela nos assiste lá de Portugal. Bem de longe. Então, gente, desde já, como eu sempre falo aqui nos vídeos, sintam-se todos abraçados por mim, por a mãe, por nós que fazemos parte aqui do canal Vida Rural Cearense. E a gente sempre, gente, manda os alôs sempre no final do vídeo. Então, se tem... Para ver os alôs, tem que assistir o vídeo até o final. É, que a gente sempre manda. Sempre eu respondo todos, todos os comentários de vocês. Eu vejo, eu já anoto aqui no papelzinho, ó. Anoto no papel. E aí sempre eu falo aqui no final dos vídeos. Então, esses foram os alôs. Espero que vocês tenham gostado, né, dos alôs aqui. E sempre eu mando, gente, os alôs. Sempre eu respondo todos os comentários de vocês aqui com muito amor e carinho. Gosto muito de responder os comentários. E aí sempre eu estou mandando os alôs, tá certo? E eu estou comendo. E aí, ó, deixa eu mostrar aqui, mãe, como é que fica, ó. Fica bem amassadinho. E aí fica assim, ó, uma cambica. Eu não gosto assim muito, pequenininho, não. Gosto assim. Com os pedacinhos, né? Tem uns pedacinhos, é. E aí a nossa cambica de girimum. Pois é isso aí, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, que coisa linda aqui, ó. Do mar, ó. Uma estrela marinha. Ela ainda está secando, gente, ó. É uma coisa que ela está ficando bem rara, porque está muito difícil de ser pega no mar. Não é isso, mãe? É. Ah, pra encontrar uma dessa aí é difícil mais. E essa daqui foi uma encomenda que eu fiz. E está aqui, ó, pra uma amiga da gente. A gente vai presentear. É, mas é, não é fácil, não. Pra encontrar, e os pescadores nem encontram, mas daí foi raramente pra encontrar. É. Porque está muito difícil, ó. Aí a estrela e também tem esse blus bonitão aqui também. São, é, pra nossa amiga Marina. Nossa amiga Marina lá em Esperantina, Piauí. Ela ia escutar lá o som do mar. É. Olha aí. Põe aí pertinho, mãe, os dois, pra eles verem aqui, ó. Então, tá aí, gente. A nossa estrela e o buzo. E é isso, ó. Diretamente do fundo do mar. Do fundo do mar. Pois é. Pois então a gente finaliza esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui para o canal. Se vocês gostarem, gente, a gente pede. Porque é muito importante vocês deixarem o joinha pro YouTube entender que vocês estão gostando dos nossos vídeos. Ativem o sininho de notificação pra sempre que eu colocar um vídeo novo aqui. O YouTube recomenda esse vídeo pra vocês. Se inscreva aqui no canal pra nos ajudar também. Compartilhe com seus amigos, familiares, para que mais pessoas conheçam aqui o canal. Então, fiquem todos com Deus que esse vídeo encontre vocês com muita saúde, muita paz. E tudo de melhor a cada um de vocês. Pois é isso. Mãe, dê um tchau aqui. E vamos. Tchau, pessoal. Tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.